Olá amigos e amigas do canal Vídeo e Minutícias, um forte abraço! Quando começa o inverno no Nordeste, o pessoal costuma colocar o gado na serra. Nesse vídeo, veja como é difícil a caminhada do gado até o topo da serra. São imagens impressionantes que vale a pena conferir. Os animais vão permanecer aqui no campo, na serra. Mais ou menos até dezembro. Oi! 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 mais ou menos a três quilômetros da residência da gente. Comprido, e além de comprido, a vareja tá rindo, o gado fica cansando. Só quem sabe o que é criar, quem cria.